O cara, porra, tu só me aparece aqui quando tu tá na merda, aí vem pedir ajuda, agora quando tá tudo numa boa, aí tu desaparece, não lembra de ninguém, só quer saber de tu mesmo, é ou não é? Agora que estourou essa merda lá na delegacia e a barra tá difícil, aí tu aparece, manso, cheio de palavra bonita, educado, humilde, por quê? Porque me considera como tua amiga? Porra nenhuma, me considera porra nenhuma, tu tá precisando de mim? Da nordestina aqui? Ou melhor, da baiana carne seca? Aqui, ó! Ah, mas deve ser difícil, deve ser muito difícil mesmo, um playboyzinho feito tu, todo esticado na beca, me aparece aqui com uma moça bonita, elegante, importante, filha sei lá de quem, aí vai apresentar a amiga aqui, que vive sentada no meio fio? Ah, mas não vai mesmo, aí tu passa liso, faz que não me conhece, aquela ali, ó, uma pobre coitada, e não vem fazer essa cara de, ah, coitadinha, ô meu Deus, onde é que ela foi se meter, não? Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi aqui na rua, a rua é sinistra, é suja, mas aqui, aqui tem uma coisa que não tem nenhum outro lugar, aqui a gente não precisa fingir, aliás, aqui a gente finge sim, mas só pra polícia, porque pro resto, pro resto, pro resto, meu amor, eu sou o que sou, e dane-se, e quer saber? Agora quem não quer papo, sou eu. Some da minha frente, desaparece, vaza!